Iluminando a sua vida financeira. Um CD e uma vela. Então, você vai colocar a vela no meio do CD. E, um pouquinho pra lá, evidentemente, pra não pegar fogo, as notinhas de brincadeira das criancinhas. E também um dólar, se você tiver. E você vai escrever com uma canetinha de retoprojetor no CD. Vai escrever, quero muito dinheiro e amor. Muito dinheiro e amor para mim, no meu caso, para Sueli Brasco Costa, para você, põe seu nome aí. E aí, você vai deixar esta vela queimar. Quando estiver quase terminando, você vai tirar, para que não estrague o CD. O CD pode ser usado. É um CD, onde, do lado que vai refletir o arco-íris. Olha como está refletindo o arco-íris. E aí, você vai começar a falar as palavras mágicas, né? Com esta vela, eu firmei a minha vida financeira e também o meu amor. Isto. Que eu seja muito amado e que eu ame muito também. Sem medo de amar, sem medo de amar, sem medo de decepções, porque eu não vou criar expectativas. Eu apenas vou amar. Simples assim. Agora, com relação ao dinheiro, este sim. Este, eu estou enviando os comandos luminosos deste CD, na cor do arco-íris, abrindo e expandindo a minha vida financeira. Que estes raios luminosos me deem boas ideias, boas intuições, que ilumine o meu talento e que eu possa descobrir como ganhar muito, mas muito dinheiro. Amém, amém, amém. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.